Olá, o TVE nos festivais já está no ar. Estamos em Cruz Alta, terra de um dos mais antigos festivais da música do Rio Grande do Sul, a Cochilha Nativista, que chega à sua 33ª edição. Para a disputa dos prêmios da Cochilha 2013, foram selecionadas 20 canções da fase geral e 10 da fase local. No total, foram 700 inscrições. O TVE nos festivais vai mostrar em dois programas todas as emoções da 33ª Cochilha Nativista. Hoje, nós vamos mostrar parte das músicas classificadas e também algumas premiadas. Este ano, o tema do festival é o cinquentenário de O Tempo e o Vento, obra do cruzaltense Érico Veríssimo, um dos maiores escritores brasileiros. A casa da família Veríssimo é agora um museu. Quem não conhece Érico Veríssimo? E aqui onde estamos foi a casa onde ele nasceu e se criou até os 17 anos. E nós vamos conversar com a Juliana Abreu Pereira, que é a historiadora, e vai contar como funciona, Juliana, este lugar, este museu do Érico Veríssimo. Bom, aqui nós estamos na casa em que a família Veríssimo, digamos assim, iniciou. O pai e a mãe do Érico adquiriram essa casa logo após o casamento. E o Érico nasceu nessa residência. E como você disse, viveu aqui boa parte da sua vida. E como ele mesmo diz, o arcabouço literário dele se formou aqui. Se formou no terreno desta casa, no entorno, nas ruas. Enfim, todo o computador na memória dele foi programado nessa cidade, nessas ruas de Cruz Alto. E os horários de visitação e quem visitam o museu? Olha, nós temos uma ampla gama de visitação. Desde pesquisadores, historiadores, público em geral, da região, da cidade, da região, do Brasil todo. E o nosso público estrangeiro é bem assido. Nós somos visitadores de todos os países do mundo, praticamente. Inclusive, alguns que vêm aqui buscar fonte inspiradora. Eu admiro muito o trabalho do Érico. Ele é um dos maiores romancistas urbanos. Na verdade, foi o precursor dessa categoria do romance urbano. E é um dos maiores romancistas urbanos do país e reconhecido mundialmente. Vamos ver agora algumas das músicas concorrentes da 33ª coxilha nativista de Cruz Alta. Obrigado, Teixeira. Obrigado, Teixeira. Obrigado, bom rapaz. Cruz Alta, te agradeço pelo bem que sempre faz. Os cantores desta terra, com o seu CD na mão, sempre recebem do Teixeira. Sua colaboração vai... Alta, teixeira. Alta, teixeira. E na estrela do futebol, como uma flecha ligeira, triblando e fazendo gol. Alta, teixeira. Alta, teixeira. E na estrela do futebol, como uma flecha ligeira, triblando e fazendo gol. Salve, salve, Teixeirinha. Tu levas pra toda a vida, a vibração da torcida, lá do teu guaraní. E quem te viu na ponteira, com o brilho dos Teixeira, nunca esquecerá de ti. Alta, teixe. Alta, teixeira. E na estrela do futebol, como uma flecha ligeira, triblando e fazendo gol. Alta, teixeira. Alta, teixeira. A Taba Índia já teve muitos momentos de glória. E o velho Epaminondas, deixou seu nome na história, todos os fins de semana. Alta, teixeira. 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 Já agarrei terneiro a unha Nessas lida campo fora E também sangrei espora Coisa que hoje não faço Vou ajeitando no braço Com paciência os meus putrilhos E depois quando eu ensino Não vão precisar o aço Então a chave de arame já Lirei algumas vezes Quando uma ou outra vez Cruzou alguma divisa Sem porteira e bem corrida A cerca é sempre esticada Mas tinha que ser a parada Pra nós cruzar pro outro lado E trazer o mal ao céu E deixar a cerca bem tratada Não sei se era bem isso Que o senhor anda procurando Mas como à toa que ando E precisando dos pila Pois terminou-se as esquilas Mas eu nunca me rendo E o que eu não sei eu aprendo Mas só lhe peço um favor Não me coloque em trator Porque o meu cerne eu não vendo Não me coloque em trator Porque o meu cerne eu não vendo Não me coloque em trator Não me coloque em trator Não me coloque em trator Porque o meu cerne eu não vendo Não me coloque em trator Não me coloque em trator E o meu cerne eu não vendo Aqui é um lugar bom de vir Porque a gente ajuda a cultivar as tradições É um encontro com os amigos A gente se reúne aqui Traz as crianças também Pra ajudar a incentivar eles A sempre cultivando a tradição E aqui a gente faz um foguinho Um churrasco E vamos aquecendo nesse inverno Nesse frio da coxilha Segundo a organização da coxilha nativista Cerca de 5 mil pessoas Durante o festival Passam pelo acampamento No parque de exposições Aqui encontram amigos Reúnem a família E aproveitam outras atividades Características do dia a dia do gaúcho Tem rodeio, jogos, chimarrão E um bom churrasco O que é que tá achando do rodeio? É um especial de primeira, meu patrão Muito bom Muito bom o rodeio Fazia anos que não tava tão bom Como tá agora E num acampamento Nunca falta um índio que cante bem E que faz verso de improviso Na coxilha nativista Na coxilha nativista É um festival demais Primeira vez em Cruz Alta Vi as mães e vi os pais É um programa macanudo E tu não gasta os teus reais E é pra te deixar contente TV sempre presente Aonde estão os festivais Mais um Mas o que é a lenda da panelinha? Isso nós vamos saber ainda hoje Depois do intervalo Nós vamos conhecer mais músicas finalistas E saber um pouco mais sobre Cruz Alta E aí